Pessoal, bem-vindos à corrida de uma rampa 100% oval. E foi uma corrida com muita bagunça. E teve algumas outras rampas que eu nunca tinha visto na vida. Olha isso. Então pessoal, papel e caneta na mão, porque a aula de hoje tá só começando. E se você quer jogar comigo, entre logo no meu comando, link na descrição. Família, olha só essa imagem. Essa corrida assim, que vai ser um tornado. E fala galera do YouTube, me põe na área. Bem-vindos a mais um vídeo. Seus balandrão. Família, essa intro é a mais famosa. Ai não, mano. Ai não. Au! Ô seu sujão. Eu queria eu ter destruído aquele carro. Mano! Olha isso gente, todas as rampas tão bizarras. Olha isso. Mano, o Kelvinho representou demais. Isso aqui parece um olho, sei lá o que, velho. Nossa, muito top. Opa, 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 opa. Acabei pulando sem querer, sem querer querendo. Tá perfeito. Mano, achei muito irado, viu? Achei muito iradíssimo mesmo. Isso dali que a gente acabou de ver. Só que... Ah não, cara. O checkpoint é troll. Olha aonde que tá o checkpoint. Tá ali naquelas argolas. Olha isso, pessoal. Tá ali, ó. Tá ali em cima, ó. Perfect. Ah, agora o checkpoint. O checkpoint e o outro. Tá ali. Perfeito. Perfeito. Ó, ó, ó. Olha, olha. Ah. Ah, mano. Que pangaré. Boa, passei. Passei. Mano, vai ter tudo. Vai ter tornado. Imagina o tanto de obstáculo. Tanto de prop que ele não gastou pra fazer isso. Aqui tem que tentar uma rampinha de skate. E pessoal, o meu Discord... Ai, não, 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 não. Ui, quase a galera me bate. O meu Discord, pessoal, tá aqui embaixo nos comentários ou na descrição do vídeo, tá bom? É, entra aí no meu Discord, pessoal. O meu comando de Play 5 também vai tá aqui. Porque agora a gente vai começar a jogar o GTA de versão de Play 5, tá? Vai começar a jogar o GTA versão de Play 5. Então é muito importante, pessoal, você clicar e fazer parte do meu comando que tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Lá no meu Discord, gente, sempre que tá todos os dias conversando com vocês. E lá eu dou mais informação. Será que eu tenho que fazer drift aqui, pessoal? Não, não preciso. Olha isso que cena linda, que cena épica. Mano, que... Funil maravilhoso, galera. Corrida oval, olha que cena épica. Gente, na versão de PlayStation 5, é... dá pra colocar ainda mais, sabe? Ah, é aqui no meio, ó. Dá pra colocar ainda mais obstáculos, então vai ser ainda mais sensacional. Então fiquem ligados, viu? Olha isso. Nossa, que sensacional. Imaginar que na versão de Play 5... O negócio fica ainda mais insano, né? Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, papo aqui é... De panto é legal fazer isso, eu amo. Sempre faço isso daqui com panto. Eu amo. Ó. Ai, caramba. Vamos fazer isso aqui de pantinho, hein? Nossa, e o medo de não passar, viu? O medo do papo de não passar. Sai pra lá, mano. Sai pra lá. Já passei na frente dele, já. Vem. Nossa, aqui vai ser no gelo, ó. O maluco não tá conseguindo passar, gente. Posso ainda ganhar essa corrida. Na verdade, eu vou ganhar. Ah! Ó, tu vai e flipa pra um lado, pra depois flipar pro outro e de ir pro outro. Ó, vê que tem encaixando buraco ainda. Umas motos aqui, né? Ah, tem gente roubando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tão vendo lá no cantinho? Ah, caralho. Os caras são sujos. Mano, eu não consigo passar essa parte aqui, porque tem muita moto travada, ó. Olha só. Até tento passar, mas aí as motos travam. Ai! Não! Eu tinha passado! Boa! Uh, mano do céu. Dizeram que as duas motos saíram bem quando eu fui passar. Aí eu fico com um quarto, né, cara? Um quarto! Olha esse GTAzinho zicado, cara. Todo mundo chegou... Mano, se tivesse alguns minutinhos antes ali, galera, eu teria passado, brother. A dificuldade ali, galera, era... As pessoas mesmo, sabe? Porque sempre tinha gente batendo. E aí já era, né? Olha só. Olha só, galera, o nível. Errou! Ui, quase que entrei no buraco, velho. Boa, entrei. Ah, meu guri. Tá me tirando, fi. Óbvio que eu vou passar, né, mano? O cara quase que passou também. Olha... Olha... E não conseguiu passar desse alvo, galera. É isso que eu não entendo. A maior dificuldade ali tava sendo nas pessoas, né? Tava todo mundo tentando passar ao mesmo tempo. E aí tá mega congestionado. E aí a gente não conseguia passar. Eu não conseguia passar porque eu batia mais... Eu batia mais nas motos dos outros do que em tudo. É... Se fosse modo fantasma... Seria mais isso. Mas tá valendo, né, galera? O GTA é um jogo sofrido. Pra vocês verem aí. Com o papo eu venço. Venço muito. Mas fico em segundo do que ganho, né? Mas... 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 O podzinho tá garantido. Nossa, cara. Que tristeza. Tamo aqui de lambreta. Nossa, véi. Ó a lambretinha braba aqui, ó. Uh! Lambretinha nervosa, clã. Ai! Calma, ô. Tem que fazer já uma curva aqui, ó. Vai, lipãozeira. Vai, vai. Boa! Hahaha! Mano, será que vai ser uma catapulta aqui, ó? A gente chegar no catavento? Vai! Uh! Agora a gente vem aqui. E a gente usa o paraquedas. Usa o paraquedas. Nossa, que da hora, mano. Pô, ainda mais, gente. Estando aqui na parte que é meu pesadelinho, né? Meu pesadelinho. Hahaha! Ai, não cai, não. Não cai de madura, não. Ó o maluco ali esmagado, ó. Tá voando ali, ó. Dá ali. Vai. Vai, 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 vai. Ui, galera. Foi por um fio de cabelo aqui, viu? Mano, será que tá no lugar certo, véi? Vai. Tá, não teria checkpoint aqui para eu pegar nessas coisas, não. Não, papai. Ou sim. Ai, papai. Eu tô bugado, velho! É, era para ir para o outro lado. Era para ir para o outro lado, família. Ali, ó. Ó, ó, ó. Olha ali, ó. Ah, mano. Mas eu fui um pangaré, né? Pensa no pangaré que eu fui. Ó, era só ter caído ali de boa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Boa, passei, galera Nossa, finalmente, cara Tive que passar num monte de catapulta De catavento eólico Ó, e não para não, ó, olha a rajada aqui, ó Ui, quase que me acertou Viu? Estou em oitavo Perdi muito time naquilo, galera Muito time, velho Bate Mas que essa cena aqui tá linda Dos cataventos No meio da rampa Tá muito lindo A gente até passa num catavento aqui que tá desativado Já fui Nesses cataventos na vida real, viu, gente Já fui neles na vida real Inclusive lá na cidade do GTA Bem no meio do deserto Tem vlog, galera, aqui no canal, viu Aquele vlogão brabo Nervoso Nervoso Mano Ai, ai Boa Uh Só falta passar seis, galera Só isso Tá tranquilo, né Tá muito, muito tranquilo Muito tranquilo Tranquilo, tranquilo Tem parkourzito aqui Quando a gente passasse apenas seis, né Pensa Tá suave Tá tranquilo Só Apenas Apenas seis players, né Olha isso aqui Aqui que a galera tá travada São sacana Não posso travar não, família Ó, é aqui nessa parte Vai Olha lá Desculpa Desculpa, hein, mano Pensei que eu tava no vai e volta Tinha esquecido que isso aqui Era uma corrida normal Ha, ha, ha Ó, galera Tem que ir de ré aqui, ó É o papinho Chegamos agora, pessoal Numa outra etapa Que tem que encaixar em buraco Adivinha, né Sempre tem buraco aqui no GTA Ó, ó, ó Nossa Olha o nível Olha o nível Não Ó, ó, ó Nunca foi tão difícil Encaixar num alvo Mano, todo mundo passou Ah, cara Mano Todo mundo Cara A galera passou Eu tava em segundo, cara A galera passou dessa parte Mano, isso aqui é muito difícil, velho Ó, meu carro tá indo muito pra cima, velho Olha Não No dia seguinte Mano, meu carro não chega nessa coisa Nossa, cara Que troll Tô me dando uma agonia, velho Mano, não é possível, cara A galera já tá ali me esperando, velho Mano, que obstáculo Troll, velho Não consegue Olha isso, velho Mas eu tô com uma raiva Uma eternidade depois Boa Entrei nesse buraco Sacana Não quero ver Não quero ver essa corrida hoje Não, não, não Não, não Cara do céu Ontem venci duas corridas Hoje eu já tô em oitavo Os caras passaram em uma tentativa Isso daqui, velho Em uma tentativa, galera Foi passado Vocês têm noção disso? O criador chegou ali Passou em uma tentativa Pangaré, velho Sacana Pangaré, velho E eu fiquei aqui 10 séculos Olha o time Não, quero só terminar isso aqui Não importa a posição Ó, vou até passar aqui na frente da galera Eu acho que eles não tão conseguindo passar Não é só aquela parte que tava difícil Vai, papi Boa Não, não Eu vou Vou passar rasgando Poucas ideias Aqui não tem Aqui não tem moleza, não, velho Eu sofro em uma parte Pra meitar na outra Pra vocês verem, mano Que eu também sofro, mano E sofro até quando a corrida Não é level asian Cara, e esse aqui era o final, eu acho Não era o final? Cara, esse aqui eu acho que é a partezinha final E eu sofri tanto daquele jeito Pra entrar num buraco, velho É Meu filho Daqui a alguns anos, né Um dia que eu tiver um filho Ele vai falar Nossa, papai O que que você No que que você mais se estressava jogando GTA? Aí sabe o que eu ia falar pra ele? Sabe o que eu vou falar pra ele? Meu filho Não tinha nada mais estressante do que Entrar no buraco E aí, o que que é aqui? Entrar num outro buraco, ó Dá-lhe Oxi Nossa 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 Que look épico Pô, muito épico E aí tem gente que não tá passando essa parte Mas passaram naquela outra parte Que era tão difícil Uh Não, muito boa essa corrida, mano Boa Não, não, não Tá boa Nossa, velho Encaixei num buraco Muito nice Hard, viu, velho Hard Muito hardcore Nossa Mano A galera aqui no Discord Tá louco, ó Comigo Falou Nossa, Lipão Como que agora você encaixou? E a gente tá um século Tendo encaixar Ah, não Mentira Mentira Mentira, velho Vou ter que botar tudo Ah, mano Não Eu não jogo mais corrida de buraco Velho Perfeito Perfeito Foi de me estressar aqui Meu padrinho Boa Muito fininho aqui, ó Ah Mas passei Ah, mas passei com força Ó o Thiaguinho aqui Ó o Thiaguinho Ô Thiaguinho Tu mandou bem, viu Thiaguinho Cara, aquela parte do slowdown, mano Cara, a corrida toda Tava maravilhosa Fantástica Mas aquela parte do slowdown, mano Que desumano, velho Eu poderia, quem sabe Ter passado mais cedo nela Poderia, talvez Não sei Se ia dar certo ou não Né? Mas É É Vamos lá, minha gangue Uh Não, braba Essa aqui agora eu gostei Muitos saltos Aquela parte do slowdown me deixou Eu perco uns 10 cabelo, galera Uns 10, 10 fio de cabelo por corrida Eu perco Fácil Se eu puxar aqui, ó Já vem um fio de cabelo 10, 10 cabelinho 10 cabelo Fica calmo, mano Quando vocês me encontram Num evento E me dêem um shampoo Anticalvície Me dêem um shampoo Anticalvície, galera Nos eventos Mano, eu juro pra vocês Num evento Eu recebi um shampoo Anticalvície, velho O que eu vou dar de risada Vai ser bizarro, viu The Mystic, Ponce e o Pietro Tamo junto, família Como que vocês passaram Desses buracos, velho Não, a galera tem que me dar aula, velho Por favor E aí, gangue Thank you Thank you so much Vamos fazer o seguinte, família Vamos passar de ré Isso aqui, ó Passar de ré, família Calma, tropa Calma Para de me derrubar, fi Não é bate-bate, mano Passar de rézinha aqui, ó Mano, os caras não querem deixar eu passar Olha os caras aí, ó Olha, eles não querem deixar eu passar É, seus pangarei Agora eu vou trolar vocês Pra ficar em segundão ainda Vocês vão ver, ó É, ó Errou Não, ai, eu não pago Eu não pago Ah Olhinha de chegadinha troll, né Essa daqui, ó Ó Depois dessa eu vou tomar um banho Eu acho Ô, família Um beijão aqui do papo e pão Quer ver mais corridas malucas como essa? Assina esses dois vídeos aí, tá bom? Até a próxima E agora eu vou lá Pedir uma dica pra galera De como encaixar nos alvos Até a próxima Tchau, tchau Tchau